Olá, nesse vídeo você irá aprender a realizar a atualização de software da sua Smart TV Samsung. Antes de qualquer coisa, é importante que você saiba, não desligue sua TV durante esse processo e certifique-se que sua TV está conectada à internet. Com o controle remoto em mãos, aperte o botão Rune e navegue até Configurações. Agora vá até Suporte e depois Atualização de Software. Nessa tela aparecerão duas opções, Atualizar Agora ou Parabilitar a Atualização Automática, sempre que houver uma nova atualização de software. Selecionada a opção Atualizar Agora, uma notificação aparecerá informando o início do processo. É só aguardar e está feito. Você também pode realizar a atualização de software em modo Atualizar, sem precisar estar conectado à internet. Para isso, você precisa de um pendrive. Para começar, aperte o botão Home do seu controle remoto e depois vá em Suporte. Selecione a opção Sobre a FTV e verifique o código do modelo de sua TV e a versão do software. Com o código do modelo de sua TV e a versão do software em mãos, acesse de um computador www.samsung.com.br.br.suporte e logo abaixo da caixa de busca em Suporte ao produto, selecione o produto TV. Digite o código do modelo na barra de busca que aparecerá na sequência. Agora, navegue para Manuais e Downloads, baixe o arquivo de atualização, descompacte o arquivo e salve o conteúdo em pendrive. Agora, falta pouco. Com o pendrive que contém a atualização, insira-o na porta USB da sua TV, localizada na parte traseira do aparelho, ou no One Connect. Feito isso, a atualização deverá começar automaticamente. Caso não inicie, com o controle remoto navegue até Configurações, depois Suporte e, por fim, Atualização de Software. Selecione Atualizar agora e, assim que finalizar o processo, sua TV reiniciará automaticamente. Agora sua TV está atualizada e pronta para uso novamente. Obrigado por assistir este vídeo. Até pra lá! Hoje você irá aprender como alterar a sua TV do modo Loi para o modo Casa. Pra começar, aperte o botão Home em seu controle remoto. Com o botão direcional para a esquerda, vá em Configurações. Agora selecione a opção Geral. Localize a opção Gerenciador de Sistemas e aperte. Na opção Modo de Uso, você encontrará os modos disponíveis em sua TV. Sua TV irá pedir uma senha. Caso você não a tenha mudado, a senha padrão é 0000. Por fim, selecione o modo Casa. Agora sua TV está pronta para você assistir normalmente. Obrigado por assistir este vídeo e até a próxima! Olá! Neste vídeo, você irá aprender a ativar a Bixby como assistente de voz da sua Smart TV Samsung. A Bixby é a assistente de voz oficial da Samsung e também pode controlar a sua TV. Para começar a configuração, pressione o botão Home, seu controle remoto e navegue até Configurações. Vá até a opção Geral, selecione Voz e em Assistente de Voz, escolha Bixby. Um pop-up aparecerá na tela solicitando o login da sua conta Samsung. Para saber como criar uma conta Samsung através da sua Smart TV, clique no link que estará na descrição deste vídeo. Após realizar o login, está feito! Para testar a Bixby, basta pressionar o botão de microfone do seu controle remoto e começar a frase com Hi, Bixby. Aqui perguntamos para a Bixby o que ela pode fazer. Diga, Bixby, o que você pode fazer? E o menu se abrirá com uma série de comandos para você controlar a sua TV. Bem, por hoje é só. Obrigado por assistir este vídeo e até a próxima! Olá, neste vídeo você irá aprender como conectar um dispositivo externo de áudio na sua Smart TV Samsung via HDMI ARC. Para começar, vamos entender o que são as entradas ARC da sua TV. A maioria das TVs Samsung possui um recurso HDMI chamado Audio Return Channel, canal de retorno de áudio. O HDMI ARC reduz o número de cabos entre a TV e um home theater, como o som do bar, fazendo o áudio viajar em todas as direções, melhorando a experiência de som. Para começar, prepare um cabo HDMI. Conecte uma das pontas do cabo na porta HDMI IN ARC da sua TV. Agora com a outra ponta, conecte na porta HDMI OUT TV ARC do dispositivo de áudio externo. Lembre-se de ligar o dispositivo que você acabou de conectar na TV. Para garantir que o som da sua TV sairá do seu dispositivo externo, preste atenção nas orientações a seguir. Com o controle remoto, aperte Home, navegue até Configurações e depois Som. Vá em Saída de Som e selecione a opção que está descrita o receptor HDMI da lista. Você também deve conferir se a função NNET está ativada. Para isso, vá em Configurações, navegue até o menu Geral e depois Gerenciador de Dispositivos Externos. Vá na opção NNET, HDMI, CEC e aperte para ativar. E está feito! Você já pode aproveitar o som da sua Smart TV em alto nível. Confira na descrição desse vídeo um link com mais detalhes sobre a função ARC da sua TV. Obrigado por assistir a este vídeo e até a próxima! Olá! Hoje você verá como conectar a tela do seu notebook na sua Smart TV Samsung. Para realizar esse processo, você precisará de um cabo HDMI. Com o cabo em mãos, conecte uma ponta na porta HDMI do seu notebook e a outra ponta em uma porta HDMI em um da sua TV, localizada na parte traseira do aparelho. Assim que realizar as duas conexões, a TV notificará uma nova conexão em andamento. Aguarde a conexão ser realizada. Leva somente alguns instantes. Caso a conexão não aconteça automaticamente, você pode realizar o teste de HDMI na sua TV. Para isso, aperte o botão Home do seu controle remoto. Vá até Configurações. Navegue até Suporte e selecione a opção Cuidados com o Dispositivo. Feito isso, vá no botão Autodiagnóstico. Nesta tela, localize onde está a sua solução de problemas HDMI. Selecione. Na tela você verá todas as portas HDMI disponíveis em sua TV. Selecione a que você utilizou para conectar o cabo. Faça o teste e verifique se as duas pontas do cabo estão conectadas adequadamente às portas HDMI. Obrigado por assistir a este vídeo e até a próxima. Olá! Neste vídeo, você irá aprender a conectar a internet em sua Smart TV. Você pode ficar conectado de duas maneiras. Via conexão Wi-Fi, sem fio, ou via cabo de rede. Para começar, aperte o botão Home em seu controle remoto. Com o botão Direcional, vá até Configurações. No menu, selecione Geral e depois Rede. Agora vá à opção Abrir Configurações de Rede. Nesta tela, selecione o tipo de rede que deseja se conectar, sem fio ou cabo. Para uma conexão de rede sem fio, selecione a opção Correspondente. Aparecerá uma lista com todas as redes próximas à sua TV. Selecione a sua, insira a senha e está feito. Agora, se você deseja conectar sua internet com o cabo de rede, antes, conecte um cabo na parte traseira de sua Smart TV, como demonstrado no vídeo. Selecione a opção Confio e aguarde a conexão ser concluída. Sua Smart TV está conectada e você já pode aproveitar para assistir ou baixar seus aplicativos favoritos. Obrigado por assistir este vídeo e até a próxima. Olá! Neste vídeo você aprenderá a configurar o SmartThings na sua Smart TV Samsung. O SmartThings é um aplicativo que integra e conecta o seu smartphone na sua TV. Busque por SmartThings na loja de apps do seu celular, caso você ainda não tenha instalado. Ah, vale lembrar! Antes de começar a configuração, certifique-se de que a Smart TV e o smartphone estão conectados na mesma rede Wi-Fi. Com o SmartThings instalado no seu smartphone, abra-o, localize o ícone Mais à direita da tela do seu celular, selecione Aparelho, agora vá em Buscar Próximo, aguarde alguns instantes. Quando sua TV aparecer na lista de aparelhos próximos, selecione Avance. Selecione novamente até aparecer ativado abaixo do nome da TV. Começando as configurações do SmartThings, selecione Inicial. Nesta tela, o SmartThings oferece a opção Personalizar o local ambiente da sua TV. Nesse momento, atende-se à tela da sua Smart TV. Aparecerá uma notificação informando o número de PIN. Digite-o no smartphone. Agora falta pouco. Espere que o registro se conclua. Uma mensagem irá aparecer confirmando sua conexão. Você pode personalizar o nome da sua Smart TV antes de concluir a configuração. Com o SmartThings, você pode muito mais. Espelhar a tela do seu celular na TV, reproduzir o áudio da TV no celular e vice-versa, abrir um app direto na sua TV na parte de entradas e aplicativos, e também usar o celular como controle remoto com todos os comandos. Obrigado por assistir este vídeo. E até a próxima. Olá, neste vídeo, você aprenderá a realizar a programação automática dos canais na sua Smart TV Samsung. Antes, certifique-se que sua TV está conectada a um cabo ou uma antena corretamente. Confira o link na descrição do vídeo sobre conexão e busca de canais. Agora aperte o botão Home, navegue até Configurações, vá na opção Transmissão e agora selecione Programação Automática. Um pop-up aparecerá para confirmar o procedimento. Pressione Iniciar. A tela de busca de canais irá aparecer. Você poderá escolher entre programar os canais da antena, correspondente à sigla AR, ou canais a cabo, correspondente a cabo. Se preferir, selecione ambos e a TV irá detectar canais de ambos os sinais. Aguarde alguns instantes até que a busca seja concluída. Ao final do processo, uma tela aparecerá informando quantos canais foram detectados. Basta pressionar Fechar e sua TV está pronta para você assistir normalmente. Obrigado por assistir este vídeo. E até a próxima. Olá. Hoje vamos te mostrar como realizar as configurações iniciais em sua Smart TV Samsung. Esse processo pode ser necessário em dois momentos. Quando você liga sua TV pela primeira vez, ou após uma restauração. Ao iniciar, você verá uma tela apresentando SmartTanks. E na parte superior direito, o ícone do seu controle remoto. Aperte o botão direcional para a direita do seu controle para avançar. Na próxima etapa, temos as configurações da TV. Selecione a opção que corresponde à entrada da sua antena e dispositivos da sua TV e avança. Agora você irá selecionar sua rede de internet. No caso de uma rede Wi-Fi, selecione a opção Encontre sua rede na lista que aparecerá na sequência Insira sua senha e aguarde até a conexão ser realizada. Nesta tela, você irá aceitar os termos e condições de Smart Hub. Basta selecionar a opção Concorde com Tudo e avançar. Para uma experiência ainda melhor com sua TV, passe o login com sua conta Samsung. Você também pode configurar um assistente de voz para controlar sua Smart TV, a Bixby ou a Alexa. Quase chegando ao final, um resumo de sua configuração aparecerá na tela. Vá avançando. Escolha seus aplicativos ou serviços favoritos nesta etapa ou pule se preferir. Na tela de Tap View, continue avançando. Por fim, você irá testar seu controle remoto como pedido na tela. Está feito! Sua TV já está configurada e pronta para uso. Confira na descrição deste vídeo mais informações sobre as configurações detalhadas e mencionadas em todo o passo a passo. Obrigado por assistir a este vídeo e até a próxima! Olá! Neste vídeo, você irá aprender a ativar a Alexa como assistente de voz da sua Smart TV Samsung. O recurso de assistente de voz possibilita que você controle a sua TV com a sua própria voz. Para começar, pressione o botão Home do seu controle remoto. Navegue na barra de menu até Configurações. Agora selecione a opção Geral e depois Voz. No menu de voz, vá na opção Assistente de voz e escolha Alexa. Em poucos instantes, o menu abrirá em sua tela para iniciar a configuração. Você precisará realizar o login na Amazon para continuar. Acesse o link ou escaneie o QR Code mostrado na tela. Abra o navegador de seu celular e digite a URL mostrada na tela. Aqui, você precisará realizar o login na sua conta Amazon. Caso não tenha, basta criar uma começando por esta mesma tela. Insira o e-mail e a senha de sua conta Amazon. Digite o código que está na tela de sua TV e toque em Continuar. Assim que seu celular aparecer a mensagem de conclusão de registro, volte a atenção para a sua TV. Você estará quase pronto para começar a controlar a sua TV com a Alexa. Selecione Ativar e depois Próximo. Para começar a falar com a Alexa, volte a Configurações, vá até a opção Geral, depois Voz e vá na opção Configurações Amazon Alexa. Nesta tela, você verá uma série de comandos divididos por categorias que você poderá falar. Entretenimento, músicas, alarmes, perguntas e respostas e etc. Para falar, pressione o botão Microfone do seu controle remoto e comece a frase com Alexa. Agora, a Alexa já está pronta para ser assistente de voz da sua Smart TV Samsung. Por hoje é só. Obrigado por assistir este vídeo e até a próxima! Olá! Você sabia que com a Smart TV Samsung, sua experiência com jogos pode ser ainda mais realista? Neste vídeo, você irá aprender a configurar e ativar o modo jogo. Com seu console conectado e seu controle remoto em mãos, navegue na barra inicial do menu até Configurações. No menu que aparecerá acima, em Configurações Rápidas, vá até o ícone de Modo Jogo. Aperte o botão direcional para cima e toque em Ir para Configurações. Selecione a opção Modo Jogo novamente e ative. Pronto! Com o modo jogo ativado, sua experiência irá melhorar desde o áudio com o som em Surround, equalizar as imagens mais escuras para você não perder nenhum detalhe do jogo e ficar atento para a sua próxima ação. Confira também na descrição deste vídeo mais sobre as configurações do modo jogo. Por hoje é só! Obrigado por assistir a este vídeo e até a próxima! Olá! Neste vídeo, você vai ver como configurar o Google Assistente como seu assistente de voz da sua Smart TV Samsung. Para começar, pressione o botão Home no seu controle remoto e depois vá em Configurações. Agora navegue até o menu Geral e selecione. Pressione a opção Voz. Na opção Voz, selecione como seu assistente de voz o Google Assistente. Com o Google Assistente selecionado, pressione então o botão de microfone do seu controle remoto e um aviso aparecerá na tela da sua TV. Esse aviso informa que, para concluir a configuração, você deve baixar o aplicativo do Google Assistente no seu smartphone ou acessar o link descrito na tela. Digite o link descrito na tela da sua TV no navegador web do seu smartphone. Um botão indicando para os primeiros passos aparecerá. Pressione-o e aguarde até que encontre, entre os dispositivos, a sua Smart TV. Quando aparecer o nome da sua TV, pressione o botão Próximo, que aparecerá no canto inferior da tela. Um código numérico aparecerá na tela do seu smartphone e também na sua TV. Verifique se coincidem os dois e depois pressione Sim. Agora selecione o Permitir e aguarde. Nesta tela, você pode selecionar o lugar da casa que sua TV está. Escolha a opção e siga para o próximo passo. Você pode também inserir seu endereço para informar ao assistente a sua localização exata ou pode também escolher pular esta etapa. Em Resultados Pessoais, vá em Não. E pronto! O Google Assistente está configurado. Nesta tela, aparecerão alguns comandos que você pode testar no comando de voz. Você pode começar a experimentar com o assistente de voz pressionando o botão de microfone do controle remoto dizendo OK Google. E o assistente perguntará o que pode fazer por você. Confira na descrição deste vídeo mais detalhes sobre as configurações do Google Assistente na sua Smart TV. Por hoje é só. Obrigado por assistir a este vídeo e até a próxima! E até a próxima! E até a próxima! E aí E aí E aí E aí Tchau.